Raiva, ódio, rancor... Vamos começar de novo. Bem-vindo a mais um programa Yoga Online. Hoje a gente vai tratar de ódio, mentira, fofoca, principalmente no mundo virtual. As redes sociais, as pessoas colocam as coisas, são as pessoas, são as mesmas pessoas capazes de fazer o que elas fazem na vida, no dia a dia e as que fazem na vida por aí. Como reagir quando você é vítima de raiva, mentira, acusação das outras pessoas? Eu vou dar uma sugestão pra vocês. Quando isso acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer é assim. Sim. Por que é assim? Porque é um espanto. É um espanto. Às vezes, o que as pessoas são capazes de fazer. Semana passada eu soltei o vídeo dizendo que eu não sou guru. E aí, eu recebi comentários de gente me acusando, de que eles se acham um guru. Eu não sou guru, eu falei isso no vídeo, que eu não sou guru. Mas, as pessoas são capazes de ficarem afirmando coisas, repetindo coisas que estão na cabeça delas, até pra se justificar. O Hermógenes dizia assim, Vitor, nem Cristo, que era Jesus Cristo, agradou todo mundo. Não queira ser maior do que ele. Isso quando, em algumas situações, o Hermógenes teve que desagradar algumas pessoas. E eu até cobrei ele, mas o professor está desagradando tal pessoa. E me deu esse ensinamento sobre essa questão da gente querer agradar todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo, mesmo que você tente. Ou você se ache melhor que Jesus. Falar mal dos outros é perda de tempo. É perda de tempo. Uma das coisas é, assim, a pessoa que tem que ficar criticando os outros o tempo todo, ela tem que ficar olhando o passo dos outros e verificando o que o outro está fazendo ou não. Por que ela concorda, por que ela não concorda. Aí, a pessoa deixa de fazer o que tem que fazer. Deixa de focar no desenvolvimento dela, nas atividades que ela tem que fazer, no progresso que ela pode conseguir pra vida dela. Ou, né, pro caminho dela, praquilo que ela escolheu. Mas não, ela está ali, olhando pro outro lado. Olhando lá pro vizinho. Eu lembro, desde criança, a história lá da tartaruga e do coelho. Lembra essa história? Né? Que o coelho era muito corredor, que ganhava todas as corridas, né? E a tartaruga ia devagar, insistindo, 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 insistindo. Aí o coelho foi lá, estava na beira da linha de chegada. Aí, namorou, comeu. E dormiu. E aí a tartaruga foi indo, e a tartaruga ganhou a corrida. Né? É um pouco essa mensagem. Pra quem fala mal, presta atenção. Vai ficar parecendo o coelho. Fala aqui, vai pra lá, corre pra lá, corre pra lá. Vai perder a corrida. Fica lá no teu caminho, trabalhando. A coisa vai mais tranquila. Vai mais... Vai, vai, vai. Filosofia do coelho e do tartaruga. Nunca pensei que ia utilizar isso. Uma das reações que você pode ter, quando a pessoa fica muito irritada com você, não consegue dialogar, acusa, é essa que eu vou pôr no vídeo aí. Outra coisa é você ser odiado pelas opções que você fez. Então, tem gente que me odeia porque eu sou vegano. Porque eu não como carne. Ah, o cara não come carne, enfim, aquela dieta. Pode ver, você recebe críticas sobre qualquer opção que você faça. Você vai receber críticas. Não importa. Você decidiu comer carne, vai receber críticas porque come carne e não é saudável. Decidiu ser vegano, vai receber críticas dos outros que comem carne porque... Você torce pro Corinthians, vai receber críticas dos outros. Não torce pro Corinthians. É a mesma coisa. Pratica yoga, ah, lá vem com essa coisa. Om, namastê. Vem crítica do mesmo jeito. Então, assim, vai receber crítica? Ok, então faça. Já que você vai receber crítica de todo jeito, então, assim, pensa um pouquinho, faça melhor decisões, né, e siga o teu caminho de acordo com a coerência e a decisão que você pode... Você... Olha lá, campanha política é terrível, né, porque todo lugar que você vai tem esses casos fazendo barulho. Então, eu quero avisar os candidatos que querem meu voto. Fez barulho, eu não voto, tá bom? Botou o carrinho na rua, eu não voto, tá? Então, é bom avisar que é perturbação, esses caras cantando essas musiquinhas horrorosas. Bem, voltamos ao assunto. Do que eu tava falando mesmo? Estandarte do caminho do meio. Então, ele pega e fala, tudo tem que ser, um pouquinho não faz mal, né, as coisas não podem ser radicais, né, não pode tomar posicionamento. É falso, é falso isso, né. Ah, um pouquinho de carne não tem problema. Ah, um pouquinho de açúcar não tem problema. Não, é um argumento falso, açúcar faz mal, carne faz mal. Ah, mas um pouquinho, um pouquinho de crime não faz mal. Um pouquinho de assassinatos, não faz, percebe? Não posso usar o assassino de um pouquinho, né. Isso é filosoficamente, né, ontologicamente inadequado. Tem as coisas que fazem mal e as coisas que não fazem mal. Ah, mas viver a vida com um pouquinho, assim, é a opção de cada um, é a sensibilidade de cada um. Um pouquinho de corrupção não faz mal. Entende? Agora sim, você pode escolher viver de acordo com um nível de contaminação que é aceitável pra você ou não. Então, ok, mas você criticar o outro que não quer aquele nível de contaminação é um raciocínio falacioso, falacioso, porque parece bonitinho, mas não é. Mesma coisa em relação às regras. Então, existem regras, existem leis. Desrespeitar as leis. Ah, só um pouquinho. Seu guarda, só um pouquinho, tava ali, só um pouquinho, excesso de... Eu assaltei só um pouquinho. Ah, isso vale pros profissionais de yoga também. Ah, que eu sou um profissional de yoga, mas... Se você representa aquilo que você... Ou você quer bem representar aquilo que você defende, então... Ah, eu sou vegano, mas como um boquinho de carne. É que representação você tem do veganismo. Entendeu? A mesma coisa em relação ao yoga. Então, pensa um pouquinho, reflete sobre isso. Ah, vai ter gente que vai ter raiva, que vai falar, que vai... Já expliquei. Jesus não conseguiu. Você quer tentar? Ok. Essa era a mensagem pro dia de hoje. Menos ódio e mais o seu caminho. Mais o seu desenvolvimento, a sua melhora. O que você pode fazer pra melhorar? Essa é a questão pra quem odeia tanto. Para de odiar. Para de gritar. Contra, contra, contra. O que você pode fazer? O que você pode atuar? Fica aqui, ó. A dica. Até o próximo encontro. Comentários aí embaixo. Dicas aí embaixo. A gente responde tudo. Próximo programa, a gente manda ver. Tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.